Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer, eu me chamo Valeria Angelotti, para quem não me conhece, eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um vídeo da série Cama da Semana, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá conferir qual é a nova composição de cama posta aqui na minha casa, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, essa aqui é uma nova combinação de cama da semana, eu ainda não havia feito essa combinação com vermelho, branco e tonalidades de bege, e incluí o marrom também, então hoje na hora que eu comecei a fazer essa cama, eu escolhi primeiro o jogo de lençol que eu ia colocar por baixo, que era o vermelho, depois eu subi e procurei ver qual cobre-leito que eu poderia colocar aqui em cima. Não queria nenhum muito colorido, e eu só tinha essa opção aqui do branco, porque eu até tenho um outro que eu já mostrei em várias camas aqui, que é um branco com vermelho, mas essa combinação eu já tinha feito, e eu queria algo diferente. Então eu peguei o meu cobre-leito branco, e aí eu usei as capas do cobre-leito, que eu coloquei aqui na frente, coloquei nos travesseiros de trás as capas do conjunto do lençol vermelho, e aí deixei lá atrás para destacar com a cabeceira, e aí fui pensar nas almofadas, falei, bom, o que eu posso usar aqui das almofadas para ficar legal com essa combinação? Eu não tenho nenhuma capa de almofada que tenha tonalidades em vermelho, eu tenho branco com cinza, eu tenho branco com outras cores, né, tipo floridas, ou com rosa, ou então com roxinho, mas nada com vermelho. E nessa indecisão das capas de almofadas, porque eu não sabia exatamente qual que eu ia usar, eu pensei, por que não procurar uma manta, e aí dependendo da cor da manta, eu trabalho com as cores em cima da cama com as almofadas. Fazia tempo que eu não usava manta, então resolvi pegar essa aqui, que ela é branquinha, com um leve tom, assim, beijinho, que aí eu coloquei ela dessa forma aqui na cama, então eu abri totalmente ela, ela não está dobrada aqui, e joguei ela em cima da cama, e deixei ela bem aqui embaixo, tá vendo? Cobrindo totalmente a frente do cobre-leito aqui. Usei bastante de colocar a manta dessa forma, eu acho que eu nunca usei a manta dessa forma, eu já usei ela jogadinha assim, mas mais ou menos até aqui, e sempre o restante do cobre-leito está aparecendo, eu não me lembro direito, porque são muitas combinações, né, na série cama da semana a gente tem mais de 70 vídeos, eu acho que agora, então tem bastante vídeo, mas eu não me recordo de ter usado a manta dessa forma aqui. Então, por eu estar utilizando essa manta, que tem, né, as cores brancas e o beijinho, eu falei, bom, então eu vou pegar almofadas que combinem com essa manta. Então, eu tenho essa almofada aqui, ela é um beijinho, aí ela tem preto aqui, que ela é de um conjunto de edredom que eu tenho bege com preto, e eu tenho essas outras duas almofadas aqui, que elas são do mesmo conjunto, que é um conjunto marrom com verde que eu tenho. Essa almofada aqui, que ela é um beijinho, mas se vocês notarem aqui, não sei se vai dar para ver na câmera, essa partezinha aqui, ela é um pouquinho verdinha, porque o conjunto, né, é verde com marrom. E aí, eu resolvi colocar as três nessa posição aqui. Então, a bege ali do lado, essa mais clarinha, o marrom do outro lado, e aqui é totalmente marrom com detalhes em creme na frente. E, gente, eu me apaixonei por essa cama, adorei a composição, as cores. Então, eu deixei, né, uma cor vibrante por debaixo da cama, que é o vermelho. Eu neutralizei com o cobre-leito branco, também com as capas de travesseiro brancas ali na frente, e misturei uma tonalidade neutra, que é o bege, e o marrom, para finalizar a composição dessa cama, e eu amei o resultado. Então, me contem aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa combinação aqui. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais um vídeo da série Cama da Semana. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui, coloca aqui nos comentários para mim o que você achou dessa nova composição. Se você é novo por aqui, não conhece essa série de vídeos Cama da Semana, eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo, a playlist para que você possa lá e conferir. Nessa playlist tem mais de 70 vídeos com muita composição, combinações que você pode fazer de cama posta, tá bom? Então, não deixe de conferir esses vídeos, tem muita ideia, que você pode pegar aí cores que você gosta, e aplicar na sua casa, e deixar o seu quarto ainda mais lindo, tá bom? Se você é novo por aqui, não conhece muito do canal, explora aí um pouquinho, tá bom? E já se inscreva no canal e ative as notificações de vídeo, porque dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, lá também eu compartilho todos os dias conteúdo referente à organização, decoração, e os assuntos no geral da casa. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho